Vamos lá pra mais um memes agora tirado da hora, tá bom? Já deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha. Eis que a prova é em dupla, mas ninguém estudou. A gente vai viver, a gente vai morrer. Outras meninas tirando foto com a língua pra fora, eu tirando. Alô, tô na guerra, não tem mulher aqui. Então quer dizer que tu procurou. Assumir que está errada ou compre 25 cartas. Eu. Obrigado meu Deus por mais um dia de trabalho. Como seria o Enem dos Vingadores? Criou o Enem, preferiu ir ao bar. O que não cansa de tentar. Passou pra medicina com 14 anos. Tentou colar, comprou o Enem. Chegou no último minuto, primeiro ano fazendo. Errou tudo, errou tudo. Você é feio, lhe falta cabelinho na régua. Produto 90 reais, frete 30 reais. Produto 120 reais, frete free. Se tem uma coisa que eu tinha vontade quando era criança era provar a torta escocesa que aparecia no pica-pau. Quando a internet cai. Eu passando de ferrara pelo professor que disse que eu não tinha futuro. Pouco tempo atrás, um burro foi na escola pra aprender a ler. E graças ao seu esforço, agora ele está lendo este meme. Gringo chegando no Brasil e vendo que a gente não anda sambando. Quando você erra o caminho de casa. Na quinta série, aluno, cala a boca. Aluno 2, vem cá lá. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Infelizmente, minha web-namorada me achou feio demais pessoalmente. Com uma vontade por 13,90. Eu com oito anos esquentando um pedaço de pizza de ontem no micro-ondas. Chefe. Chefe. Chefe.